Olha só a alegria dos meninos. Esta é a primeira aula de basquete deles. Eu aprendi a fazer a cesta e também aprendi a marcar. Eu aprendi a bater a bola assim. Uma oportunidade de sair de casa e curtir atividades ao ar livre. Eu estaria na minha casa, eu acho que assistindo desenho. Antes ele estava vindo para cá, ele estava jogando o famoso FIFA. Videogames? Sim. Andres é o professor de basquete e diz que para aprender, basta começar. Essa faixa etária é mais brincadeira, para estimular eles a quererem vir mais para o treino. Porque aí quando eles forem ficando mais velhos, não vão perder essa vontade. O mês de férias já começou e o Parque Marcos Veiga Jardim vai oferecer todos os dias atividades a partir das 5 horas da tarde, como as aulas de skate, patins, basquete, piqueniques, atividades culturais, como a presença de super-heróis e até da orquestra filarmônica. Nas segundas e quartas-feiras nós temos aulas de patins e basquete. Então toda segunda e quarta, até o final do mês, nós vamos ter essas aulas. Toda terça e toda quinta nós vamos ter aula de yoga. Então quem quiser vir aqui e dar uma relaxada vai ter aula de yoga. Nos patins, alguns tombos. Eles fazem parte do aprendizado e acabam virando motivo de risos. Mãe e filha se divertem juntas. A gente foi bater a mão, aí ao invés de a gente bater a mão, a gente estava bem na frente assim. Aí a gente fez assim, nós duas perdemos o equilíbrio e ela caiu. Foi mesmo? Foi. Vencer o medo é o primeiro passo para evoluir sem riscos. O segredo a partir de tudo é você ter paciência, devagarzinho escutar nas dicas e o resto é prática. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 99492-8420 ou 3213-8837. E ainda pelo Instagram do Parque, arroba Parque MVJ. Até a próxima.